Isso é extremamente importante para os atletas de alto rendimento. O desgaste é muito grande, principalmente nesse verão que a gente vem tendo com altas temperaturas e também devido aos horários das partidas, 10 da manhã, 3 da tarde, horário de maior desgaste dos atletas. Então, essa parada para hidratação é extremamente importante. Em relação ao trabalho do sindicato junto aos atletas e os clubes, isso é de uma benfeitoria enorme porque nos traz uma visão diferente, principalmente em alguns outros conceitos que a gente não tem o total entendimento, principalmente a explanação sobre manipulação de resultados, sobre direitos de atletas, direitos de clubes e obrigações de ambos. Então, sem sombra de dúvidas, é muito importante ter o sindicato cá.